Olá pessoal, então isso aqui é uma pequena entrevista que eu fiz com o Dambi, ele é um desenvolvedor de jogos, ele tem 16 anos, ele lançou esse jogo que vocês estão vendo, Andromeda Survivors, e o jogo já rendeu mais de 3 mil reais em cerca de 2 meses de lançamento, acho que um pouquinho mais de 2 meses. Ele vai estar falando sobre o processo que foi de desenvolvimento do jogo, as vendas dele, os gastos que ele teve, que isso é importante também, ele vai estar falando tudo isso conosco, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo, acho que ele pode ajudar muita gente para vocês entenderem como é o processo de desenvolvimento de um jogo, o que você pode fazer para te ajudar a chegar mais fácil e mais longe nessa sua jornada, né? Ele também vai estar falando um pouquinho sobre o projeto atual dele, outros projetos que ele fez, dicas de como você pode fazer seus projetos, o que é importante, o que ajudou o jogo dele a vender mais, o que ele podia ter feito para melhorar ainda mais os resultados do jogo dele, e coisas do tipo. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, Dambi, eu realmente aprecio a entrevista aí, você ter sido tão aberto com tudo, muito obrigado, compre o jogo dele, o link está na descrição do vídeo, o link do GDD do jogo dele também está na descrição do vídeo, pessoal, então isso pode ser útil para vocês, deem uma olhada, compre o jogo dele e avalie o jogo dele, isso ajuda muito, tipo, muito, muito, muito mesmo. Então, antes de começar, eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, GameNacional, eles são uma publisher, eles exportam jogos para o Nintendo Switch, muito obrigado também ao patrocínio deles, eu aprecio, e agora sim, vamos começar o vídeo, se tiverem qualquer dúvida, alguma pergunta, podem perguntar aqui na descrição do vídeo, ou entre no nosso servidor do Discord, vamos lá? Oi, para todo mundo que está assistindo a esse vídeo depois, eu me chamo Nathan, só que sou mais conhecido aqui como Dambi, e eu comecei a estudar programação com curso do Noni, e fui, programação né, desenvolvimento de jogos, e fui me aperfeiçoando, participando da Jans, ouvindo conselhos do pessoal aqui do servidor, da NoniFest, e recentemente eu lancei meu primeiro jogo, que é o Andromeda, e é isso que eu acho que eu tenho para falar. Por que Dambi no Niki? Você já entrou no servidor com esse Niki, não foi? Não, na verdade eu entrei com, eu não sei qual nome que eu entrei, mas Dambi é por causa de, uma vez eu estava sem ideia de me colocar como nome, Niki, NikiName para um jogo, aí meu primo me chamou de burro, eu falei que eu coloquei como Dambi, irmão. É, geralmente é assim né, a gente não tem ideia do que fazer, a gente pega o nome que a gente colocou e coloca em inglês, e pronto, fechou. É, exato. O meu Niki é a mesma coisa, eu não tinha ideia de nada, então eu coloquei em nada, só que em inglês, porque por algum motivo a gente é tonto e pensa que é legal colocar as coisas em inglês, né? Sim. Você podia ter colocado em italiano pelo menos, né? Eu ainda não sabia italiano na época. Ah, faz sentido, já está melhor no italiano agora? Sim, é, ainda tem algumas coisas para melhorar, mas sim, estou melhor. Consegue falar de boa na sua? Nossa, é porque você vive na Itália, né, para quem não sabe. Você é brasileiro, mas você vive na Itália. Exato. E consegue trocar ideia com o povo de boa por aí? Eu consigo mais entender do que falar, mas sim, eu preciso me virar. Se você falar português, eles entendem? Algumas coisas sim, inclusive eu estava falando, a minha professora pediu para falar em português ontem na escola. E a galera entendeu? Sim, ela pediu para falar os números, e é bem parecido. Ah, faz sentido. Então, qual a sua idade? Eu tenho 16 anos. Caracoles, mano. Você começou quando? Com que idade? Ó, com desenvolvimento de jogos mesmo, brincando, eu comecei com 10 anos, mas como... Você desenvolvia no quê? No Flash. Ah, que bacana. Chegou a fazer algum jogo legal? Não, era só brincadeirinha mesmo. Eu vi o tutorial no YouTube e replicava. Entendi. E no curso, você começou quando? Porque eu lembro que você participou da... Deve ter quase 2 anos você participou das... Sim, exatamente. É, comecei no curso há 3 anos atrás. Muito bacana. Qual foi o primeiro jogo que você fez mesmo no curso? O primeiro jogo que eu fiz após começar a fazer o curso foi o jogo do Nago, daquela dívida. Ficou muito bacana. Ficou muito bacana aquele jogo. Obrigado. Que tipo de jogo que você gosta de jogar? Porque eu vejo que geralmente você faz os seus jogos, você se baseia em outro jogo para fazer todos os seus jogos, não é? Sim, exato. É, eu gosto de jogos que eu posso... que eu tenho a possibilidade de jogar ele mais vezes e ser diferente cada vez que eu tente jogar ele, entende? Entende. É, jogos. É o que você implementa nos seus jogos também, né? É, é o que eu busco implementar. Muito legal. Já tem algum projeto novo? O próprio jogo do Nago. Ele vai ser o próximo. Vai ser legal. Quanto tempo você acha que vai levar para fazer ele? Acho que de 4 a 5 meses. É um bom tempo. E agora fala um pouco do desenvolvimento do Andromeda Survivors. Então, o Andromeda eu comecei a desenvolver ele por conta que o Alves me falou sobre o Vampire Survivors e me disse que era um jogo que estava em hype na China. Aí eu parei para jogar um pouquinho de jogo, vi que era um tipo de jogo que eu gosto, né? Que é o jogo que tem jogabilidade e eu decidi fazer. Aí eu comecei a fazer ele, se não me engano, foi quando começou essa última jam. Quer dizer, quando terminou a última jam do tema boss fight. Então, em julho mais ou menos? Oi? Em julho mais ou menos? É, por aí. E publiquei ele em outubro. Então, foi 2 meses de desenvolvimento? Uns 2, 3 meses, né? Você tem uma noção de quantas horas você gastou nele? Eu tenho aqui sim. Foi umas 280, é um negócio. Ok. Uma coisa, porque a galera geralmente elas acham que você, que quando a gente vai fazer um jogo, a gente pensa no projeto ou tipo em meses que a gente trabalha nele. E geralmente o jeito certo de você contabilizar um projeto são horas, né? Horas, exato. Deu umas 200 horas então pra fazer o Andromeda Survivors, né? Sim. Isso contando com o tempo na Steam, pra desenvolver a página dele, etc. Faz sentido. Então, se você fosse cobrar por hora pra fazer um projeto desse, quanto você cobraria a hora? Eu acho que eu cobraria, baseado em que eu joguei no jogo, acho que eu cobraria uns 15 reais por hora, não sei. Eu não sou muito bom com o número. Mas acho que seria algo nessa faixa. Então, pro jogo se pagar, seria 200 vezes 15, né? Você teria que tirar 3 mil reais dele. Exato. Aí vem a pergunta, ele já se pagou? Já. Caramba! Você lançou ele tem 2 meses, né? Exato. Nossa, que legal. Eu pensei que ele não tinha se pagado ainda. Tá bom. Tipo, pro seu primeiro jogo tá ótimo, né? Porque geralmente o primeiro jogo a gente só ganha experiência e com sorte algum dinheiro. É. Exato. E foi... Pode falar. Pode continuar. Foi... Eu ia dizer que foi uma... Como eu ia dizer? Eu não sei a palavra certa, mas foi muito bom, né? Na dúvida, fale e tá dando. Foi? Tipo, surpreendente o resultado. Foi surpreendente, exatamente. Era essa a palavra que eu queria. Isso aí. Eu não sei italiano, mas português eu falo mais ou menos. Eu sou o melhor no brasileiro. Mas tudo bem. Você esperava... Que tipo de resultado você esperava dele? Assim, eu sou bem otimista. Então, eu acho que eu esperava o que tá acontecendo. Sério? Sim. Eu sou muito otimista. Teve alguma decepção depois que você lançou o jogo? Em relação a ele? Sim. Sim. Eu queria ter feito mais playtest. Com pessoas que jogam esse tipo de jogo. Eu fiz mais com amigos meus e não procurei certamente o público igual. Entende? Entendo. Por que você acha isso? Então, é por causa que depois do lançamento, teve algumas reviews na Steam. Dizeram que os poderes do jogo não tinham uma sinergia entre eles. Mas, acho que foi o que mais me deixou chateado de não ter feito... Se você pudesse voltar no tempo e falar com você antes de desenvolver o jogo, isso seria uma das coisas que você ia falar? Exatamente. Pra ter mais sinergia aos poderes do Andrana. O que mais você falaria pra esse seu eu do passado? Aí você me pegou. Deixa eu ver. Pra ser menos cabeça dura e tentar ouvir mais sobre o que o pessoal fala e não pensar que tudo que eu penso é o certo. Eu tive muito desse pensamento. Nesse projeto? Nesse. Sério? Tem algum exemplo? Sim. O Deckin, ele falou que a movimentação do jogo... Foi a mesma coisa que você disse, né? A movimentação dele lá antigamente era muito estranha. No momento que ele falou isso, eu fiquei meio... Eu não quis aceitar, sabe? Mas depois que várias pessoas começaram a falar, inclusive você, eu percebi que tava... Que eu tinha que ter mudado isso. Que eu deveria mudar e ia ter mudado. Mas tem que ser... Pra eu me convencer a mudar algo que eu fiz, tem que muitas pessoas falar sobre isso. Senão eu não me convenço a fazer isso, entende? Eu argumentaria que até você não tá errado em fazer isso. Porque a opinião de uma pessoa é tão válida quanto a sua, né? Talvez um pouquinho menos porque o jogo é seu. E se a gente for mudar o nosso jogo, sempre que alguém reclamar de alguma coisa nele, o jogo não sai nunca, né? Acho que você tá mais certo do que eu, sim. Geralmente, minha visão, pelo menos, é que você é bem receptivo a críticas nos seus projetos e seus jogos. É, eu me esforço. Eu lembro que quando você colocou a auto-mira do jogo, eu acho que só foi o Ângelo que falou daquilo, não foi? Sim, mas é por causa que não era algo pra mudar alguma mecânica já do jogo, era pra adicionar. É, faz sentido. E em relação aos outros projetos antigos, porque eu lembro que você vira e mexe. Começava um projeto, aí descobria que o seu projeto era muito grande, aí trabalhava um pouquinho nele, aí desistia do seu projeto. Então, eu acho que o que mais me levava a desistir de projetos antigamente é que eu não definia o que era o projeto antes de começar a fazê-lo. Eu só começava, aí chegava um ponto que eu não sabia pra onde que projeto eu tinha que ir, e aí eu parava de desenvolver ele. E como você mudou isso no Andrômeda? Fazendo GDD, protótipo, até a critética no protótipo que eu fiz, então... O GDD, eu acho que ajudou a definir muito melhor a direção dele e eu não me perder no meio do desenvolvimento. Isso é bom. Você tem o GDD dele ainda? Deixa eu me dar uma olhada aqui rapidinho. E eu acho que eu apaguei, pra te falar a verdade. Inclusive, não faço isso. É, né? É uma boa ideia. Ficou grande o GDD do projeto? Grande, não. Ele tinha algumas sessões, que eu dividi ele em sessões, tipo, rag concept, level design, aí eu ia escrevendo cada coisa relacionada ao tópico, só que eu acho que eu não tenho ele aqui mais. Eu não tenho mais ele aqui. Se você conseguir até, quando eu enviar o vídeo, eu coloco... Se você deixar, né? Eu coloco o link dele aqui na descrição do vídeo. É, eu vou por ele. O povo pode dar uma olhada. Vamos lá, então. Só antes, como foi a sua experiência de participar das Game Jams? Ajudou você a fazer seu jogo? Claro, muito. Principalmente que nas Game Jams do curso, o pessoal tem que dar feedback, né? E isso ajuda demais. Você melhora extremamente como desenvolvedor, por conta dos feedbacks que você recebe, você evolui como desenvolvedor. Acho que a melhor parte das Game Jams é o feedback. Isso é bacana. É que você não chegou a ganhar nenhuma, né? Porque aí o problema também é bacana. Mas você tá certo. A melhor parte é dar o feedback. E você também tem que analisar outros jogos, né? Então você melhora também por essa perspectiva. E agora fala da parte que eu acho que a maior parte da galera tá interessada, que é custos e lucros. A gente já falou um pouquinho dos custos, mas é bom a gente deixar aqui de novo pra ficar tudo evidenciado em um lugar só, né? Então, na prática, o seu custo no jogo foram 200 horas do seu trabalho. 200 horas. Você gastou com mais o que no jogo? Eu gastei o slot da Steam, que é 88 euros aqui. Ah, mas... Nossa, 88 euros é tipo uns 7 milhões de reais. Então, mas no Brasil é 500 reais, mas enfim... A capa dele pra Steam, que foi 200 reais. Ok, ficou muito boa. Ficou. E por último foi o trailer, que foi 50 reais só. Ficou barato também. E você fez o jogo sem saber muita coisa de arte e músicas, não é? É. As artes eu usei assets do... Esqueci o meu site. O Game Marketing. Uhum. E as músicas eu peguei daquelas que o Game Maker oferece. Sei. Teve alguma reclamação disso no jogo? Não. Na arte não. Em algum outro lugar teve? Aqui no servidor, teve um pessoal que falou que não tava muito... As artes não estavam muito conexas, mas... Conecta... Essa palavra, certo? É... Mas... Não sei, mas... As artes não estavam combinando. Uhum. Quer dizer... Mas a gente não. Realmente o povo liga mais... A não ser que a arte seja muito, muito, muito absurda, o povo geralmente liga mais pro jogo em si, né? É. E... É isso uma coisa que a gente vê que a galera geralmente usa como... Eu... Eu não sei se vai sair mal isso aqui, mas geralmente parece que a galera usa como desculpa pra não ter que fazer o jogo de fato, né? Que... Eu não sou artista e eu não consigo um artista pra trabalhar de graça. É. E... Eu acho bacana porque você não tem vocação pra ser escravocrata, mas lançou um jogo sem precisar arranjar alguém pra trabalhar de graça, né? Sim. E o que eu não tinha... Eu não achava com o asset na internet, eu tentava fazer. Tem algumas artes lá no jogo que eu... Que foi o que fiz, mas a maioria foi asset. Os power ups você fez, não foi? Sim, exato. E ficaram muito bons, realmente. Tipo, muito bem feitos mesmo. Obrigado. Beleza. Então você teve esses gastos. Quanto que o jogo lucrou? De lucro... Ó, eu gastei 110, 120 euros e ele vendeu até agora 600 dólares. 600 dólares. Então, 600... Uns 30 milhões de reais, né? 600 menos o 120. Deixa eu ver aqui. E ainda tem o tempo gasto, né? Uhum. Então, deixa eu ver. Vou fazer as contas aqui rapidinho. Sim, senhor. Foi quanto tempo que eu gastei mesmo? Eu coloquei 200 horas pra colocar por cima. É, certo. Aqui nas minhas contas, deu 3 mil nas horas e 720 reais nos euros. Contando como se fosse 6 reais o euro. Então, dá 3 mil 720 reais de gasto. Mais ou menos. De lucro, lucro ainda foi pouco. Que dá 600 vezes 5,20, né? Tá quase lá. Tá quase chegando lá, né? Tá em 3 mil e uns quebrados de lucro. O que é ótimo até porque o jogo vai continuar vendendo. E... Então... Você já conseguiu sacar esse dinheiro? Sim, é... Caiu mês passado, primeira parcela, tá? Primeira parcela, não. Primeiro pagamento. E aí vem outra pergunta que eu acho que é interessante. Que é um problema que até eu tenho. Tive. Como que a sua família reagiu a isso? No começo, a minha mãe achava que era golpe. De falar a verdade. É. Mas depois de um tempo... Quando caiu o primeiro pagamento, ela começou a me incentivar a fazer isso. Ela percebeu que eram os trabalhos certos. Muda totalmente a reação da família quando tem dinheiro, né? Quando o dinheiro chega, né? Sim. É... Mas foram dois anos antes sem chegar o dinheiro, né? Dois anos sem chegar o dinheiro. Eles chegavam a falar pra você, tipo, ah, faz outra coisa porque... Fazer jogo não é trabalho, né? Entre aspas. A minha mãe não. A minha mãe nunca falou nada sobre isso. Só que meu pai, ele sempre incentivou. Mesmo que eu não chegava o dinheiro, ele falava pra eu seguir que se eu gostar de fazer aquilo, era pra eu continuar. Até eu conseguir algo com isso. Isso é muito legal. Ok, vimos os lucros, o que você investiu, e aí tem aquela coisa que a gente fala bastante no servidor, que é você tem que correr atrás daquelas 10 primeiras reviews do jogo, né? Exato. Faz muita diferença? Faz. Eu fiz um comparativo aqui no site da Steam, teve um aumento muito grande após as 10 reviews, que se você colocar o gráfico aí na edição, dá pra ver. Porque o primeiro pico ali foi quando ele chegou nas 10 reviews. Você pode ver que ele tava bem baixinho, aí quando chegou nas 10 reviews teve aumento extraordinário. Então, eu acho que é interessante... Eu acho não. É interessante correr atrás das 10 reviews o mais cedo possível, porque o seu jogo, pra ele ser mais divulgado pelo Steam. Isso é bacana. Quando chegou às 20 reviews, teve alguma diferença? As 20 reviews não mudam muita coisa, não. Teve um picozinho a mais, só que não é nada comparado às 10. Então, eu acho que as 20 reviews não mudam muita coisa, não. Ok. Muitas vezes a gente tem a ideia de que se você fizer um bom jogo, ele se vende sozinho. Isso é verdade? Um bom jogo se vender sozinho... É, você não precisa fazer divulgação, você não precisa trabalhar na página dele da Steam. Lança o jogo e deixa ele lá. Eu acho que não. Não, eu não fiz muita divulgação no Andrômeda, mas... Essa parte eu não sei responder muito bem, por conta que eu não fiz muita divulgação pro Andrômeda, não. Mas... Eu acho que depende mais também do hype, do hype da Steam no momento. Caso aquele estilo de jogo seja no hype, talvez ele siga se vender sozinho. Mas é melhor não contar muito com isso. Acho que é bom fazer divulgação, sim. Como foi o trabalho que você fez na página do jogo? A página do jogo, eu falei bastante com o Alves, pra ele me ajudar nessa parte. E também fiz aquele mini curso que tinha lá, sobre como fazer página na Steam. E o que eu recomendo é colocar bastante verbos na descrição, tipo, atirar, correr, pular e desviar. E também colocar bastante gifs na sessão grande, pra pessoal poder ver como que é o jogo. Porque normalmente precisam não valer, eles querem ver como que é o jogo. Então, gifs são excelentes. Isso é ótimo. Vamos ver alguma coisa a mais. Geralmente os jogos, eles vendem mais no primeiro mês, né? Tipo, comecinho do lançamento. Sim. Como que é o decorrer, a escala das vendas? Tipo, elas sobem e aí elas caem em quantos por cento, mais ou menos? Tem uma noção? Bom, eu acho que, ó, no começo ele tava fazendo umas 20 vendas por dia. E atualmente ele tá fazendo duas, quatro, quanto muito, seis. Então eu acho que cai uns 10 por cento, depois vai cair de 10 em 3 por cento. Beleza. Durante as promoções que você faz, muda muito a venda? Muda, muda. Praticamente bota, como que era no começo. Só que não tanto, assim. Mas umas 15 vendas por dia, 10. É um bom número, né? Sim. E é isso aí. Eu acho que em relação aos custos e luxo não tem muita mais pergunta. Tem alguma coisa que você acha que seria bom falar? Pra quem tá pensando em publicar um jogo na Steam? Eu acho que é interessante falar sobre... A página na Steam, que eu acho que é o lugar que você mais tem que investir pra fazer a página. Então, talvez até a arte do jogo não seja tão importante você investir quanto a página na Steam. Você tem que deixar a sua página na Steam muito mais estimativa. Tem que deixar ela o mais estimativa possível. Então, se você puder investir ou na arte do jogo ou na página, eu acho que seria melhor investir na página. Interessante isso. Você já falou dos seus planos, que é trabalhar no jogo do Mago? Você já fez um GDD pra ele? Eu tava fazendo com click, sim. Ele tá quase feito. Falta só fazer... O... Deixa eu ver a maneira aqui. Na verdade, o GDD tá feito, sim. Falta fazer certinho. O que você vai fazer diferente nesse próximo jogo em relação ao do Andrômedo? Então, eu quero que ele tenha mais combinações, aquele negócio de sinergia, né? Que eu falei no começo. Eu quero que ele tenha mais sinergia. Mas é praticamente um... Um jogo parecido com o Andrômedo. É pra você poder jogar várias vezes. É... Cada experiência de quando é um pouco... É diferente de uma experiência anterior. E ele vai se passar em hordas. Em vez do... E diferente do Andrômedo é que não tem hordas de inimigos. Waves, no caso. Entendi. É... Você tem algum... Jogo, tipo... Sonho que você quer fazer? Porque muitas vezes a gente tem, tipo... Ah, eu quero fazer um jogo que é tal coisa. Que geralmente é um jogo absurdamente complicado. Que a gente não tem como fazer. Tem algum jogo assim na sua mente? Olha... É... Eu tenho o Fightin' Soul. Ele é o sonho, sim. O meu sonho no momento é o Fightin' Soul. Fazer ele algum dia. Só que ele é muito complicado. A minha programação não deixa. Eu já tentei fazer ele. Entendi. É... E por que você começou a tentar fazer jogos? Então... Eu não tinha interesse em fazer jogos. Eu usava o Flash pra fazer animações. Aí... O meu pai um dia me falou que dá pra fazer jogos no Flash. Eu acabei descobrindo isso e me apaixonei por isso. Que bacana. Seu pai parece muito legal. Sim. Eu amo ele. Eu não acho que ele vai ouvir isso, mas tudo bem, né? É... Isso aí eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Quer falar alguma coisa pra se despedir da galera? Indicar o seu jogo? Indicar alguma outra coisa? Eu... Eu... Gostaria que vocês passassem lá na página do Andromeda. Dessem uma... Uma chance pro jogo da Marri vir lá. E participar da Dian, que vai ter daqui a pouquinho. Que caso você esteja começando a produzir jogos. Dian é o melhor lugar pra você ganhar experiência pra poder lançar um jogo comercial. Acho que essa é a minha sugestão pra quem tá começando a desenvolver jogos. E... É isso. Acho que... É tudo que eu queria falar. Isso aí. Muito obrigado. Eu quero falar que... Eu acho que você é um dos melhores game designers que eu tenho lá no servidor. Porque por mais que você não tenha... Eu não sei como tá agora, mas você não conseguir estruturar muito bem a sua ideia. Quando você coloca ela na prática, você faz jogos extremamente divertidos. Sério. Todos os seus jogos que eu joguei foram muito divertidos. Obrigado. Pra mim, esse é o principal. Como você bem sabe, eu sempre insisto muito nisso, né? Sim. É. Você sempre fala, né? Que você acha que meu design é melhor que minha programação. É, exatamente. Não é que você é um programador ruim, mas é que o design dos seus jogos é muito bom mesmo. E parabéns. Continue. Eu não tenho uma fórmula do que eu faço de GTD pra ideias. Eu só vou pensando. Então, eu acho que eu posso melhorar isso. A vez que eu tenho uma fórmula de como pensar nas ideias, vai só sair com isso. É uma boa. Tem alguns livros que você pode ler que ajudam. Tipo, ler no tempo livre. Porque ler, às vezes, é chato pra caramba, né? Mas pode ser interessante. Parabéns. Eu fico maior orgulhoso. Não só com você, mas todos os alunos. Eu vejo vocês progredindo. E, no seu caso, eu acho ainda mais bacana. Porque você começou bem básico. E aí foi na game de Ana Cara e na Coragem. Tipo, vai o que seja, o que Deus quiser. E agora tá produzindo jogos. Tá lucrando com seus jogos. E a tendência é lucrar mais. Porque você não vai gastar tanto tempo errando no próximo projeto, né? Sim. É, e outra coisa. Na verdade, não. Deixa, eu já falei isso. Não, pode repetir. Não tem problema, não. Eu ia falar novamente do... De participar de Junk na Junk. Por mais que você erre, você vai ganhar experiência nela. Isso é verdade. Isso é muito importante, né? A gente, às vezes, subestima como é importante ganhar experiência. Tipo, aprender mesmo, seja apanhando. E, digamos que é melhor errar no Adjando que no Ixin. Muito melhor, né? Eu acredito. Então, é isso. Muito obrigado, meu querido. Galera, joguem o jogo deles. Sério, os jogos deles são extremamente divertidos. O Andromeda Survival, eu tive que desinstalar do meu computador. Porque eu não conseguia parar de jogar. Mesmo. Se eu tenho algum jogo que eu fico viciado, eu tenho que desinstalar. Porque eu tenho que trabalhar, né? Mas, é muito, muito bom o jogo mesmo. Meus parabéns. Muito obrigado pela entrevista, por dar os dados. Que eu acho que eles são úteis pra galera. De nada. E é isso aí. Até mais. Vou encerrar aqui. Até mais. Muito obrigado, meu querido.